Nordestino cresce ouvindo umas coisas que são difíceis de engolir. Dizem que somos um peso pro país, que não tem nem água por aqui. Então eu decidi imaginar, como seria o Brasil se o Nordeste deixasse de existir? Uma notícia boa, a concorrência na educação iria diminuir, já que em todas as Olimpíadas de História, a maioria das medalhas ficam por aqui. Sem falar não é nem da última edição, que é a nota máxima da redação, os nordestinos foram os que mais conseguiram atingir. E já que eu falei de História, o negócio tem que ser mencionado. Se não fosse pelo Nordeste, o primeiro voto feminino teria sido ainda mais demorado. E a primeira latino-americana eleita, que no Nordeste foi uma prefeita, o Brasil teria perdido o legado. E o que não falta aqui são mulheres arretadas, que nem Maria Quitéria, que fingiu ser um homem pra lutar nas forças armadas, ou então Maria da Penha, que transformou sua dor para que outras como ela hoje fossem respeitadas. Mas a pergunta que não quer calar, as férias. Onde esse povo ia passar? Sem pipa, sem maragogi, sem os lençóis maranhenses, sem gerir. Sem porto seguro, você nem sonha. E podem dar adeus a Fernanda de Noronha. A comida brasileira não seria rica como é. Não teria baião de dois, nem cuscuz com ovo pra comer no café, muito menos tapioca, bolo de rolo ou acarajé. E o meio ambiente tá se desgastando, né? A produção de energia tá tendo que se adaptar. E sem o Nordeste, é aí que o Brasil ia se prejudicar. Porque nossa região, a cada ano, bate um novo recorde na produção de energia eólica e solar. Já o carnaval seria basicamente só São Paulo e o Rio. Não teriam as ladeiras de Olinda, nem Salvador pra correr atrás do trio. E nada de galo da madrugada. Deixaria um grande vazio. Mas vazio mesmo seria o que os nossos músicos iriam deixar. Meu Deus, já imaginou que grave seria toda essa perda cultural? Por isso que eu penso, ser nordestino é nascer resiliente. É lutar por um espaço do qual nós somos pertencentes e não aceitar que nos tratem diferente. Porque esse país carrega o sangue e o suor da nossa gente. Quanto mais eles baterem, mais nós vamos fazer barulho. Quem é nordestino tem que ter orgulho. Porque não viemos do lixo pra perder pra basculha.